Moleque, eu tô rindo aqui já, negão. Porra, nesse bagulho de carregando o jogo, né? Olha pra aquela piadinha lá. O filho do Grove fala ou ela é muda? Porra, neguinho, um bagulho babaca pra cá já comecei a rir, meu irmão. Gosto de coisa babaca, neguinho. Enfim, né? Fala, neguinho, aquela lenda pra vocês, neguinho. Como podem ver aqui, tô com o meu timão brabo aí, só pro play é brabo aí no time, ó. Tô pro play é pico, ó. Cone matador. Cineca aqui que eu não sei falar, meu pai. Isso é só bicho brabo, meu pai. Lá do outro time, não sei o otário que vai tomar bala, tá ligado? Que com a gente assim, a gente gosta de atirar na casa dos otários, aí. Aí, isso aqui já tô ligado que é smurf, hein? Ninguém, nem o novo androide com essa porra aqui, velho. Bota a invenção de cauterizar, né? Porque isso aqui é... Eu nem sei o que eu vou botar, velho, na moral. Vou cumprir a porra ali, Matanhal. Enfim, né? Aí, por causa da campeão que eu cauterizar? Porque aqui é um desgraça de um grok, tá ligado, meu parceiro? Enfim, né? Vambora ficar de perto com esse... Olha, a piranha já ficou invisível já, hein? Só ficar de perto com esse viado aqui, ó. Tem negócio de detalhe. Aí, já foi, mano. Já foi, já. Tá subestimando os botezinhos, meu parceiro. Tá subestimando, é? Vem, vem. Eita, eita. Não, 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 não. Caralho, não vai uma bala daqui. Eita, fudeu. Cadê vida? Vida, vida, vida. Boa, bela vida. Bora, meu parceiro. A churra canta. Eita. Olha de graça, olha de graça. Calma aí. Sai daqui, né? O cara botou o totemzão lá. Bota a cara aqui. Bota a cara aqui. Ih, vou subir, não tem problema não. No problem, eu subo. Cadê? Cadê esse totem dele, esse merda? Fuzila! Ah, meu parceiro. Xilção, mané. Aê! Quase dar parada aqui, meu parceiro. Meu irmão, o Lex é muito open, cara. Não tem como não. Não tem como não. Não tem como não. É muito overpower, tá ligado? Ah, meu Deus. O que HS foi esse? Nem eu sei, mano. Ah, isso aqui se chama Appellation Sanctation Motherfucking Cration, meu parceiro. Não tem como não. Cadê, cadê? Tô ouvindo barulhera de... De... De nego... Valeu, merda. Meu irmão, só tô dando bala, hein? Só tô... Eu... Eu sou assim, ó. Eu sou... Cadê esse merda? Caralho... Esse cara... Caralho, ó. Você tem a reversão cagada ali, mano. Nem sabia o que tava chegando nele. Mas beleza, né? Coitado, mano. Acho que ele... Acho que ele não é Smurf, não, mano. Ele tá... Apesar de ter sentado uma reversão braba aí, né? Mas sei lá, né, neguinho. Não sei se eu boto Demônio Doce ou se eu boto... Escavadeira, mano. Mano, quer saber? Eu vou fazer um bagulho maluco. Sabe o que eu vou fazer, velho? Se liga no esquema aí. Foda-se. Vou jogar só de refúgio, mano. Porra, mano. Vou tacar o tenisar, mano. Quanto tá... É... Grock, velho. Mas eu nem vou botar totem, velho. Eu não sei lá, né, mano. Sei lá, é um desperdício de dinheiro. De créditos. Sai, meu parceiro. Boa! Fuzila! É, meu parceiro. Calmou, calmou. Calmou, caralho. Deixa eu sair daqui, ó. Tá vendo a piranha lá? Morreu. Boa! Jogou a piranha pra trás de mim, mas pelo menos matou, né? Já era. Pô, pega, mano. Tem medo não, meu parceiro? Eu, hein? Tomou o tinho na cara. Tá maluco fugindo do... Da desgraça, meu parceiro? Eu, hein? Tem que tomar bala, meu mané. Aqui é o sugador peniano, hein? Vou dar uma moral pro time. Fala aí, time. Beleza? Vamos ver se alguém vai falar comigo, né? Que nego nos muffins não pra ninguém falar. Beleza. Ah, eu tava falando aqui. Gente boa. É, tu é youtuber, mano? Coelho é menos azar. O cara é carioca. O cara é carioca. Eu não. Pô, tem youtuber assim. Eu te conheço, mané. Eu já acessei teu canal lá. Ai, ai, ai. O cara não tá falando nada, rapaz, mano. Eu gosto de zoar, meu mané. Eu gosto de zoar. Não. Eu não tenho, não. Enfim, né? Vambora. Vambora matar o bicho de tudo, velho. Vou meter pela esquerda aqui e ferro, meu parceiro. Viu, meu irmão? O bagulho é ser simpático mesmo. Cadê? 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 Ih, já era. Já era, já era. Foi pro saco. Ih, outro cara que vai morrer. Meu irmão, Lex. Lex é um absurdo mesmo, né, cara? Caraca. O nego botou o Lex com a cadência infernal, ó. Não tem como não, mané. O bicho é muito grosso, ó. O bicho é muito grosso. Nem precisa mirar, meu irmão. Só delega perto, ó. Ah, vai sim. Ah, vai sim. Cadê essa merda? Não me rodei na porra de Toddy pra curar, não, mané. O cara tá lá já, velho. Onde tá essa merda? Já sai daqui, né? Vai antes que o cara me hook, né? Sei lá, né, velho. Bota a cara aqui. Isso. O cara já chegou morto, ó. Ó, ó. Tadinho do cara, né, velho. Vai tomar o estupro, ó. Boa, negão. Eita. Eu tomei. Ô, valeu por ter errado. O que é isso, cara? Correu. Vai tomar, negão, que eu vou atrás. Você acha que... Ah, me roubou, mano. Isso aí, rapaziada. Bota os caras... Bota os caras na falência aí, ó. Aí, ó. Ih, tomou. Ih, ah, não. Ih, o Charles me arrumou, mano. Vai, vai. Se ferraia, meu parceiro. Desliza isso, mano. Vai tomar a reinversão do Androx na casa da cadeia, mano? Eu perguntei o Androx, não era Smurf, mano. Mas não é, não. Tadinho, eu que sou o único Smurf aqui, né, mano? Vô, eu tô dando estupro nos caras, né, mano? Tô uma filha da puta, velho. Coé, rapaziada. Coé, meu parceiro. Toma, mano. Você vai pro caralho. Deixa eu meter o pé daqui, né? Que o nego tá dando minhas costas aqui, ó. Fez meada brava, né? Caraca, mas o que você mal fez? Ah, não. Vai tomar bala. Vai, vai aparecer tomando bala, negão. Tô nem aí pra nada. Comigo, as paradas foram feiras assim, negão. Foi feito pra chinela cantar nervosa. Vambora, suga do peniano. Bota a cara aqui pra você ter regaço a vaca. Bota a cara aqui. Isso. Tu acha que eu não vou dar um tiro assim? Eu tô, mano. Ai, deixa eu dar aqui uma recuada. Boa. Ai, então, de parabéns aí, time. Vocês são pica, mané. Nós é pica e o resto é merda. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Nós é pica, mano. Manda logo pro time aí que nós é pica e o resto é merda. Suga do peniano tá como, ó. Aí, ó. Viu? Eu nem sei o que o cara falou, mas ele falou alguma coisa aí, show. Tá ligado? Aí, ó. Suga do peniano dando bala pra caraca. Suga do peniano. Desgraça, rapaz. Vai tirando o sugador, meu parceiro. Aí, ó. O sugador peniano tá nervoso, tá grosso, tá tacado. Aí, ó. Botou 60 mil de dano nessa pôr. É desgrado, né? Enfim, né? Esse foi o vídeo aí do Lex, tá ligado? Eu espero que tenha curtido. Se inscreve no canal. Aos poucos, tamo retomando nossa skillzinha. Quando tiver com a mira cavada, eu volto a jogar minha conta. Que eu tô com, né? Quero jogar com um deckzinho, mas é nóis que tá. Valeu, um abraço e, ó. Beto, irmã. Uhul! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti